Eu tenho aqui uma fita cola já um bocado de coisa, mas acho que ainda dá, não vai cair, ah já tens fita cola. O que é que é? Fixa. Leonora? Olha, não faltas nada. Vai, Ana, a minha filha. Estragaram ou vale? Estragaram ou vale? Olha, eu não sei, mas acho que vão ter esta no fim de aqui. Olha a minha testa, já agora. Olha, onde é que queres cometer esta também? Ah, temos essa. Olha, falta esta. Onde é que vocês querem pôr? E tu, onde é que é que pôs essa? Estes assim, ocuparam os dois. Queres sair das minis? Ele não pode beber. Vá, esta aqui, a gente vai ter agora. Aqui. Tens aí fita cola? Tens. Não sei se isso não vai... Olha lá que essa já está a gasto. Numa das portas. Já está a gasto. Olha lá. Estão lindos. Estão lindos, pá. Estão lindos, são lindos. Lindos. Olha aí. São lindos, olha. São lindos, são lindos. Lindos. São lindos, olha. São lindos. Lindos, olha. Lindos. Lindos. Coisa mal linda. Coisa mal linda. Não tem jeito nenhum para cortar fita cola, o radioman. Sabe o que diz aqui? A cozinha está a melhor ou não? Mãe, não vou. Mas já está a melhor. A cozinha está a melhor. Exato. Falta a Sónia. Falta a Sónia. Falta a Sónia. Falta a Sónia. Falta a essa. Mãe, mãe, um copo. Já vamos comer. Por causa do almoço? Por causa do almoço? Não. Por causa do almoço? A mãe da Dena vem fazer o almoço. Ela vai precisar de chigrasinho. Ah, é. Pois é.